Hoje o Shazam vai fazer um bolo maravilhoso de banana, super fácil de fazer, e eu vou mudar meu visual. Esse cabelo aqui, ó, ele vai ficar diferente. Acompanha aí! Conforme prometido, nos outros vídeos dessa semana aí, eu falei que se vocês quisessem que eu ensinasse essa receita, era só falar nos comentários. Vocês falaram, eu vim aqui ensinar. Essa receita, quem nos ensinou, foi a Kelly, lá de Jarinu. Então, vou seguir a receita que ela mandou pra mim aqui, pra ver se eu acerto, né? Já deixei o celular aqui, ó, ela escreveu no papelzinho, mas eu tirei foto pra não perder, né? Então vamos lá, minha gente. Deixa eu só lavar a mão com a opinião do celular. Vocês sabem que o celular é um local que tem muitas bactérias, né? Então, eu sempre gosto de lavar a mão, por conta disso. Ô, amor, e essa sua camiseta aí já não tá mais branca, não, amor? Não, ela era branca, né? Ó, já tá até manchada, ó. Ih, agora! Era branca, é, lava com bicarbonato que melhor. É, todo mundo fala, lava com bicarbonato, vinagre e resolve tudo. É a solução do mundo, né? É a solução, dá certo. Eu não sei, às vezes dá certo, mas... Não sei. Qual é a dica, gente, pra deixar essa camiseta branca? Digam aí pra nós. Bom, gente, esse bolo de banana, vamos começar pela calda. A calda, eu vou usar um truque aqui, ó, porque a calda já tá pronta, tá? Essa calda aqui, eu já fiz aquele outro dia, que eu mostrei pra vocês um bolão. Hoje eu vou fazer o bolo na versão menor, nessa forma aqui, ó, tá bom? Vou falar já as quantidades, tudo certinho no vídeo, mas vou deixar na descrição aqui também. Então, se você tiver dúvida, dá uma olhada na descrição. A gente começa pela calda. E antes de qualquer coisa, a gente já tem que deixar o forno pré-aquecido, amor. Ah, é verdade. E aqui, ó, as coisas, ó, as coisas aqui dentro, ó. Na casa de vocês também tem coisa dentro do forno? Panela com óleo, eu tenho certeza que tem. Será que tem? Ah, meu Deus, ó. Vamos deixar aqui, já vou ligar o forno, amor. Pode deixar na chama bem baixinha, viu? Só pra ir aquecendo devagarzinho. Só segurar aqui, porque aqui é o botão da segurança. Ah, é, tá certo. E, amor, enquanto você vai acendendo aí, você tá preparado pra ver sua esposa de visual novo? Vamos ver o que o meu garpaçoca vai aprontar nesse cabelo dela. Eu tô preparado, vamos ver. Como que tá o coração? Tá palpitando. Aí também, né? Quer dizer que tá vivo. Tá vivo. Ô, amor, então, pra fazer a calda, o que acontece? Eu vou pôr ela aqui. Eu não vou pôr ela aqui, não. Eu vou... Vou pôr despejar direto na forma. Isso. Porque pra fazer a calda... Você pega o celular na mão, que é mais fácil pra gente ver. Ó, pra fazer a calda, vocês vão precisar derreter uma xícara de açúcar. Então você joga uma xícara de açúcar na panela e vai mexendo. A hora que derreter tudo, você joga meia xícara de água. É isso, né? É isso. E aí mexe, mexe, mexe até dar uma engrossadinha. Chegou, deu uma engrossadinha, desliga o fogo. E aí vocês vão vir e preparar a forma. Aqui... Ui, eu peguei o celular de novo. Eita, nossa. Vai ficar infinitamente. Vai ficar infinitamente. Por isso que eu vou deixar o celular ali, ó. Que aí não tem problema. Não, e é engraçado. É só nesse que começar a gravar, os mosquitos começam a passar. Não, eles acham que são atraídos por causa da luz. É, certeza que é. Ô amor, primeira coisa, então, vou untar a forma. Eu untei a forma aquele outro dia? Eu acho que não precisa. Eu também não, porque ele vai colocar calda ali. Não, precisa não, amor. É, senão vai... Meu Deus do céu, vai virar um negócio. É, mas não façam isso, tá? Então vamos lá, a forma já tá limpa, tá, minha gente? Já lavei e sequei previamente. Eita, amor, precisa abrir. Aí abriu. Geralmente quem abre os potes aqui é a paçoca, não é? É, eu tenho mais firmeza. É, ó. Então tem que forrar aqui. E... Ah, esqueci de um negócio, amor. É. Das bananas, das rodelas de banana. Aqui agora a gente tá chique. Tamo chique, porque a gente tem banana direto do casco aqui. Vamos cortar? Vai precisar de uma banana pra fazer nessa forma aqui. Se eu só for fazer numa forma maior, aí você vai aumentando, né, as quantidades. Vou pegar de cima que tá mais madura, tá, amor? É, tem que ser mais madurinha, né? É, essa aqui tá boa. Essa aqui tá ótima. Vamos lá, vou colocar num prato e aí depois do prato eu passo pra forma. Agora não tem segredo, tá, minha gente? Vamos cortar em rodelas essa banana. Essa banana tá docinha. Ai, imagino que esteja mesmo, amor. Ai, que bonita. Você já comeu bastante, já? Nossa, você já comeu muita banana. Na vitamina, no bolo, na comida. É, eu gosto de banana com comida. Vocês sabem que eu, sinceramente, eu não gosto de comer a banana pura, assim, sabe? A textura dela não me agrada muito, não. Mas com comida eu adoro. É muito bom, né, amor? Ai, eu com comida não gosto muito, não. Mas pura, amassada, com aveia, canela e chocolate, ai, eu adoro. Ai, eu gosto com comida. E eu sei também que tem gente, amor, que come laranja com comida. Você já comeu? Eu já comi. Aí é um pouco mais normal, né? É mais normal pra mim. Eu via meu pai fazendo isso, quando ele levava a marmita pra roça, assim, eu lembro que ele fazia isso. Ai, eu não lembro da minha família comendo laranja com comida. Com laranja? Era mais banana mesmo. Eu vou experimentar laranja com comida. E aí, gente, é bom ou não é? É, eu não sou muito fã com banana com comida, não. Laranja eu até vou agora, banana. Ah, amor. Ó, então, minha gente, ó, vou colocar todas as rodelinhas e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, minha gente, tudo aí já no fundo da forma. Agora eu vou começar a fazer a massa. A massa é o seguinte, geralmente, todos os bolos, eu mexo secos primeiro, né? Nesse caso, eu fiz igual a nossa vizinha falou. Não precisa mexer os secos primeiro, não. Mistura a banana primeiro e vai jogando tudo junto. Então, vou fazer igual ela me ensinou. Três bananas. Ó, tenta pegar as bananas mais maduras, tá, minha gente? Porque, geralmente, as mais maduras vai estar mais docinha, né, amor? É, e geralmente a gente não usa as mais maduras, né? É. Então, no meio do bolo ali, além do bolo ficar mais docinho, eu já aproveito uma coisa que talvez iria jogar fora, né, amor? Verdade. Sabe que agora eu tô amassando o bolo aqui? Eu acabei de lembrar. Amassando o bolo, amassando a banana, eu acabei de lembrar? O quê? Tem gente que usa a banana também pra substituir o ovo nas receitas. Você lembra disso? Eu lembro. Mas eu não sei fazer isso. É, tem a quantidade certa de banana e tem que estar bem madurinha também. Talvez isso não esteja fazendo papel do ovo. Também, mas o que eu acho que faz o bolo crescer aqui é o bicarbonato com vinagre. Entendeu? E também fermento. É, é isso mesmo. Aí, vamos lá. Eu amassei bem, amor. Não precisa amassar muito, que é legal que fica uns pedacinhos no meio, né? Daria até pra amassar com o fuê. A formiga aqui. Eu falei bem. Ah, meu Deus. Vai cair dentro. Ô, gente, sabe que eu lembrei de uma coisa? Eu vi um... Cadê? Foi embora. Foi embora. Eu vi um vídeo do homem... Pode ir fazendo, amor. Tá. Que aí eu vou falando aos poucos. Agora, eu vou colocar um terço de xícara de açúcar. Que eu já deixei separado aqui, ó. Um terço de xícara de açúcar. E... Um quarto de xícara de óleo. Então, isso aqui. Um quarto de xícara. Já vou tirando tudo da xícara que eu não tô usando. Um quarto de xícara de óleo. E... Três quartos de xícara de água. Três quartos de xícara de água. Tomara que a gente dê certo. Porque eu vi minha vizinha fazendo. Depois eu fiz o bolo com ela do meu lado, né? Pra ver se tava certo. E agora eu tô fazendo sozinho. Será que vai dar certo? Toma, né? Vai sim. Tô ensinando vocês a fazer uma coisa que eu não sei. É, você tá tentando, né? É, tô tentando fazer aqui, ó. Se der certo, tudo bem. Se der ruim, ainda vai comer do meu jeito. E... Essa... Uma colher de sopa de vinag... Ah, e agora eu vou dar uma misturada nisso aqui? Mesmo que eu fui, amor. Acho que é mais fácil. Verdade. Chique bem. Verdade. Então, aí eu vi um homem falando... Eu não lembro quem que foi. Eu tava conversando com o Celso Portioli. E aí ele falou, falou assim, ó. Se você fosse comer alguma coisa e tivesse uma barata, você comeria? Aí o Celso falou, não, não comeria. Eu jogaria tudo fora. Porque a gente tem mania e quando tem formiga, a gente só tira formiga e come, né? E come. E aí o homem falou, falou assim, ó. Quando uma barata morre na sua casa, no outro dia, quem que tá comendo a barata? Quem? A formiga. É. Então, gente, quando tiver formiguinha assim na comida, é melhor não comer. Porque a formiga, ela é bem assim, porquinha, sabe? Porque ela come a barata, amor. Ué, ela tá fazendo serviço de limpeza da sua casa, né? Então, mas a gente tem a impressão que ela é limpinha, não é? Tem a impressão. Porque ela é pequenininha, não dá nem pra ver ela. Agora a barata, ela é maior. Você já vê ela e você fica com nojo, né? Então, aí eu achei interessante compartilhar, porque eu lembrei disso. É, legal, amor. E agora nós vamos jogar, junto com tudo isso daí, duas xícaras de farinha de trigo. Agora eu começo a jogar tudo junto, ó. Não tem aquela questão de misturar os secos, não. Então vai jogando. Parece que vai dar errado? Parece. Mas no fim, tomara que dê certo. Tomara. Vamos jogar agora o bicarbonato. O bicarbonato, olha, eu tô usando. Cadê aqui? Uma colher de sopa, não é? É, é. Então, era pra ser uma colher de chá. Mas aí, quando eu fiz com a nossa vizinha, ela falou que podia ser uma colher de sopa. Então, aqui eu usei uma colher de sopa. Se você quiser mudar a receita e fazer do seu jeito, pode fazer. Depois você me fala se deu certo, tá bom? Depois escreve nos comentários aí. É, e agora, além do bicarbonato, tenho que colocar também. No fermento é por último. Ainda bem que eu deixei o fermento aqui. O fermento é só depois que misturar tudo, tá, né, gente? E já posso pôr a canela. Canela em pó? Um pouquinho, só pra vocês. Isso aqui é a gosto, tá? Só um pouquinho. Eu não gosto muito do sabor forte da canela, não. E também, tchan, 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 tchan. Uma colher de sopa de vinagre. Pode ser qualquer vinagre, tá? De maçã. Tem vinagre do que, amor? Ai, eu acho que é só de... Não sei. Pegou agora. Tem um monte de vinagre. Vinagre de álcool, vinagre de... Vinagre de vinagre. Ah, deve ter também, amor. Ai, não sei. Ó, minha gente, agora vamos misturar. Acho que eu peguei um bowl muito pequeno, né? Ué, acho que talvez. É, mas vai dar certo, vai dar certo. Tem que ter paciência aí, devagarzinho. É, olha só. Limpei a cozinha hoje, já tô derrubando farinha de trigo aqui no chão já. Ai, mas tá bonito, meu amor. Bonito? Olha só que você não é bonita. Oi, ó. Até parece que você sabe o que você tá fazendo. Uh, nossa senhora. Faça-se esse bolo há anos. Mas fica gostoso, viu? Ai, fica uma delícia. Depois que pegar o jeito, é um bolo tão fácil de fazer, né? Eu não fiz vocês fazendo, pra falar a verdade, porque eu tava com o Ganesha. Aham. Mas vocês fizeram dois dias seguidos, então acredito que seja bem fácil mesmo. Depois eu fiz na versão família. Duas receitas dessa, dá pra encher uma forma dessa aqui, ó. Desce aqui, ó. Uhum. Ah, então se você quiser fazer na sua casa já na versão família, você já pode fazer em uma forma maior. Olha só. Tá ficando bom, né amor? Tá ficando bonito. Esse negócio, o ir aí ajuda bem, né? Ajuda, viu? Olha só. Ó, minha gente, eu vou mexer bem aqui. Mexe bem, 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 pra não ficar nenhum resquício de farinha de trigo. E nem de canela também, ó. Tem um pouquinho no canto. Aí depois, por último de tudo, a gente coloca o fermento. E aí tá pronto. Não tem dificuldade pra fazer isso aqui, né? Eu acho que tá bom, tá não, amor? Eu acho que tá bom, amor. Porque eu acho que é coisa rápida mesmo. Coisa rápida. Agora, ó. Vamos jogar o fermento. Uma colher de sopa, tá? De fermento em pó. E aqui não pode ficar mexendo muito, né? É o que todo mundo fala. É o que todo mundo fala e eu não sei fazer. É o que o povo fala, né? É o que o povo fala. Ele fala assim, ah, não mexe muito. Mas se eu não mexer muito, não vai misturar direito. Você sabe que eu penso em fazer um curso de confeitaria vegana, né? Ah, eu também. Deve ser muito legal, né, amor? Deve aprender bastante coisa, né? Ó, eu acho que tá bom, amor. Tá. Quer ajuda com alguma coisa? Não, aqui agora é tranquilo. Agora aqui, ó. Por isso que a nossa forma tinha que estar pronta, tá vendo? Uhum. Mas tomara que eu não precise untar mesmo, né? Senão vai grudar tudo dos lados aí. Eu acho que não, amor. Também acho que não. Oi, coisa linda. Olha só. Deixa eu pegar aqui. O próprio fuê dá pra você raspar, né? Não, eu vou raspar com o garfo, porque eu gosto de aventura. Ele vai mais difícil. Que é muito fácil, não dá graça, né, amor? Não, não ia ter graça. E aí, deu certo? Raspei tudo aqui, ó. Olha só que bonito. E agora você dá uma batidinha assim, ó, por causa das bolhas de ar. Aprendi isso no YouTube. E aí? Agora é só levar no forno. Não precisa ser no mais baixo, tá? Eu vou deixar assando em 220. Pra acelerar o processo. Que a gente deixou no mínimo outro dia. Demorou muito, né, amor? Demorou muito. Eu vou deixar no 220 aqui. Daqui meia horinha eu venho e abro. Não vou abrir antes, porque senão o nosso bolo pode murchar. Deixa ali. Aí daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Enquanto isso, você vai fazer sua transformação? Eu vou, vou mudar radicalmente. Então, vai lá. Agora que eu virei mãe, sabe qual que é o penteado favorito meu? Qual? Esse aqui, ó. Aí fica esse ninho de pombo aqui, porque o Ganesha, ele pega com as mãozinhas e puxa assim, ó. E dói que eu vou falar pra vocês. E aí é assim que eu saio. De vez em quando consigo lavar o cabelo, aí fica bonito por, tipo, dois minutos. Logo já vira o ninho de pombo de novo. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos mudar isso aí. Então, eu vou chamar aqui meu assistente. Cabeleireiro, por favor. Desculpa. Vou chamar meu cabeleireiro pra ele me ajudar nesse processo todo. E como vamos resolver isso, amor? Cortando. Peraí, deixa eu... Tem mosquito, peraí, ó. Fecha os olhos. Fechei. Pronto. Esse aí é o repelente natural da Doutora Natureza, hein? Se você quiser, entre no site da Doutora Natureza, doutoranatureza.com.br, você encontra esse produto. Ou pelo Instagram dela também. Cheiroso? Cheiroso. Depois você paga o patrocínio aí, viu? Doutora Natureza. É, eu vou te mandar o Pix, viu? Um cinco mil paga. Então, vamos lá. Como vai ser, amor? Vai passar... Vai cortar do lado e deixar aqui em cima? A gente poderia ir fazendo uma brincadeira. Certo. A gente poderia ir fazer o penteado estilo Chico. Estilo Chico? O que você acha? Então, o Chico tira só do meio, né? É, só o meio e deixa aqui do lado. Aí a gente vai vendo. O Chico, pra quem não sabe, é o pai da Paçoca, vô do Ganesha, tá? Então, vamos lá, amor. Então, vamos, então. Eu não sei se vai cortar direto. Eu falei pra Paçoca, às vezes, ela vai enroscar um pouco. Talvez eu tivesse que tirar um pouco com a tesoura. Mas eu vou ver. Vou tentar tirar por cima, assim. Vamos ver o que dá. Ah, deu certo. Segura aqui. Ah, aqui. Vou segurando aqui pra não... Coisar na perna dos passarinhos, viu? Isso. Cadê o outro? Aqui, ó. Olha. Olha. Olha, gente. Que chique o cabelão. Pra quem não sabe, eu já fui carequinha, viu? Em 2020, eu cortei meu cabelo bem curtinho. Igual eu tô fazendo hoje. E foi a melhor sensação da minha vida. Por isso que eu estou fazendo novamente. Porque é libertador e eu não tenho trabalho pra arrumar cabelo. E pra mim é a melhor coisa. Né, amor? Com certeza. É bem mais fácil. Ah, é. Ainda mais que pra ter cabelo comprido, tem que ter tempo e dinheiro, né? Dependendo se você for comprar vários produtos caros. Apesar que não, viu? O meu é a base de escala. É, então é só tempo mesmo, né? É tempo e tem que gostar também, pessoal. Porque eu nunca fui uma pessoa que gostei de cabelo vindo na minha cara. Cabelo caindo, assim, na roupa. Põe no chão. Caindo em todo canto. Então, pra mim, é a melhor solução. Muito bom. É, então. Isso aí. A gente tem que se sentir bem com a gente mesma, né? E se você se sente bem com o cabelo curto, tá tudo certo. É, então. Eu vou falar a verdade. Eu não me sinto bonita com o cabelo raspado. Mas eu me sinto muito, assim, aliviada. Eu me sinto muito confortável. Então, assim, entre beleza e conforto, eu vou no conforto. É. E tá tudo certo. É isso mesmo. Eu não vejo a questão que você não fica bonito com o cabelo curto, não. Eu acho que é a questão de costume, amor. Você acha? Porque você se viu a vida inteira com o cabelo longo, aí você acostumou, né? Eu acho que com o cabelo curto até dá pra ver melhor o seu rosto. Porque, querendo ou não, quando tem um cabelo muito grandão, meio que apaga o rosto da pessoa, né? Eu acho que isso é bom assim, amor. Pode ser assim. Ficou bom? Ficou bom. O que vocês acharam? Tá legal? Ó. É o penteado. Aí você dorme, acorda e já levanta assim. Aí, ó. Cadê o... Olha, amor. Então, vamos deixar assim mesmo. Peraí que contuxo maior aqui. Contuxo maior. Então, tem que arrumar. Pronto. Agora tá certo. Aí tem que fazer agora o chico. Agora acho que dá pra fazer o chico. O chico é... No meio não tem, né? É, no meio deixa só dos lados, assim, sabe? Tá. Sim. Então, peraí. Vê se não consegue reproduzir o penteado do pai. Vamos ver. É difícil, hein? É difícil. Peraí. Pai, tem roscou a maquininha aqui, mano. Então... Ah, uma coisa interessante pra falar também. Hã? Outro dia eu falei coisa errada aqui no vídeo. Eu peguei... Eu tava fechando o cabelo. Aí eu peguei meu cabelo e joguei no mato e falei que era pro passarinho fazer ninho. Só que eu não tinha me tocado que quando o passarinho, ele entra em contato com o fio de cabelo, enrosca no pezinho dele. E aí, o passarinho pode até perder a pata, né? Por conta do fio de cabelo. Então, é importante não fazer isso, tá? É pegar o cabelo e jogar num lugar seguro, onde os passarinhos não tenham acesso. Eu esqueci completamente daquilo, amor. É, então... Eu já joguei. Mas é porque eu acho que você ouviu alguém falando, né? Não, pior que não. Não? Não. Eu lembrei, falei assim, ah, o... O passarinho, ele precisa de material pra fazer o ninho? Aí eu vou jogar aqui, então. Mas cabelo não, né, gente? É, cabelo. É, cabelo não. Agora é bom, Marcos, que você vai tomar bastante sol na cabeça, vai até queimar de novo o couro cabeludo. Porque como você ficou bastante tempo com o cabelo comprido, o couro cabeludo ficou branco. Já tá branco? Já é, porque faz tempo que você tá com o cabelo comprido, né? Então. Olha, eu tava até com o cabelo meio loiro na ponta, ou tava queimado. É queimado. Tá quase, né, gente? É, o Chico tem atrás, viu, amor? Ah, tem? É, só que é tipo uma panelinha, entendeu? Ah, uma panelinha, não. Então eu vou deixar atrás, então. Pera aí. Tá quase. Tá, amor? Não quer. Então o Chico é assim. Ó, pai, em sua homenagem. Em homenagem ao Chico, o voo do Ganesh. Ó. Gente, olha só. Vou colocar mais perto aqui pra turma ver bem de perto, ó. Eu tô vendo aqui pela lente, ó, esse é o penteado do Chico. O que vocês acham? Eu acho que você pode deixar assim. Você acha que ficou bonito? Eu acho que ficou, amor. Ó, traz. Tá bonito demais. A nova tendência. Chico. Sozor, meu pai já deve estar infartando na cama dele, amor. É. Porque ele não é a favor de eu cortar meu cabelo, sabe? Ele fala, não, não corta não, porque o seu cabelo é muito bonito. Mas, pai, é bem mais prático, pai. É, tem que ver o que facilita a sua vida, né? Porque adianta ficar bonito, mas você perdeu duas horas, não conseguir descansar, não curar o Ganesh direito, só por conta do cabelo. Exatamente, tá vendo? É isso, amor. Agora eu acho que você vai ter que finalizar, porque o Chico aqui... Não, vou deixar assim, amor. Acabou a bateria. Então vai, minha gente. Eu vou pôr agora acelerado aí pra vocês, tá? Só como ficou o meu novo visual. Ó, nem vi no espelho, mas já tô amando. Já tá muito gostoso de passar a mão. E agora vamos ver se o Ganesh já vai me reconhecer, né, amor? É, então, eu tô com ele escondendo aqui atrás. Depois eu preciso ver se... Às vezes eu preciso passar a mão um pouquinho aqui, assim, ó. Porque às vezes fica os negócios arrebitados, né? É. Olha, olha a cabeleira dele. É, mas depois que você lavar também, dá pra gente ter uma ideia. E aí, conforme você for tomando sol, não vai ficar tão branquinho aqui, ó. Vixe, vai dar aquela bronzeada, vai ficar chique. Preparado? Depois nem passa a gilete. Nossa senhora. Brincadeira. Preparado? Vou virar o Ganeshinho, hein? Vem, Ganesh. Olha o bicho no céu. Ô, Ganesha, quem quer tudo aqui? Eita. Quem quer tudo aqui? Olha a cara dele. Oi, Ganesh. Gostou do visual da mamãe ou não? Olha aqui, amor. Eu tô olhando o pai dele. O que você gostou? Você gostou? Não tenho mais como puxar. Agora que eu não vi. Agora que eu não vi. Eita. É? Não, se você gostou. Não, amor, pega ele aqui que eu tô cheio de cabelo. Vou ter que tomar banho primeiro. É, depois não é? Deixa ele ficar mais pertinho de você. Ó, então agora eu vou tomar um banho e daqui a pouco a gente se fala de novo. A pergunta que não quer calar. Que que o Moura achou sobre o meu novo visual? Tá linda, amor. Tá linda. Eu acho ser bonito de qualquer jeito, né? Você sabe disso. Pra mim, o que for melhor pra você, tá valendo, né? Que que adianta? Falar assim, ah, deixa o cabelo comprido, mas você não tá bem com você mesmo, então eu sempre voto pra aquilo que vai te fazer bem. Vai, tá vendo? E eu agradeço por isso, né? E realmente, gente, nossa, eu gosto muito da carequinha. Pra mim, assim, é algo libertador. Eu me sinto muito bem. E como eu disse mais cedo, bonita, maravilhosa, eu não me sinto carequinha. Mas, na verdade, nem com o cabelo comprido. Então, isso já é uma questão de autoestima mesmo, né? Independentemente do meu cabelo e tal, quando a gente não tá bem com a gente mesmo, em questão de inseguranças, de qualquer jeito que você ficar, não vai tá bom, entendeu? Então, mas eu fiquei refletindo enquanto eu tomava banho, que... Ei, Ganesha, deixa a mamãe falar. Que esse negócio da aparência da gente, a aparência da gente, na verdade, é só um pedaço do que a gente é, né? Porque o nosso espírito, ele é tão grandioso, ele é tão sábio. E essa parte carnal aqui é só uma parte carnal. Então, essa experiência terena que a gente tem por aqui, é só uma experiência que logo passa. E, então, faça dessa experiência muito boa, leve, faça o que você quer fazer, faça o bem pros outros. E eu acho que é isso. E em questão de autoestima, aos poucos a gente vai se arrumando, né, amor? Claro! Você tem autoestima boa? Como que você se vê? Tô chazando até mesmo, né? Eu? Eu me sinto bem, ué. O quê? Você se sente bonito, amor? A questão de autoestima, a questão de se sentir bonito, essas coisas. Ó, eu não tenho muito essas coisas, sabe? Eu não ligo muito pra isso, não. Lógico que eu gosto de sempre estar tomado banho, né? São coisas, assim, que eu acho, assim... Já não sou lá um Reinaldo Janikini, né? Aí eu ficar fedendo. Então, pelo menos, banho eu tenho que tomar, tenho que ser simpático e um pouquinho inteligente, né? Porque, se não, né? Aparecer não ajuda muito, não. Não, mas brincadeiras à parte, eu não tenho problema com isso, não, viu, amor? Eu acho que eu me sinto bem do jeito que eu tô. Claro, que, né, se você perguntassem o que você mudaria? Eu acho que se eu mudaria algo em mim, seria eu praticar mais atividade física pra não ter a barriguinha. Porque eu tenho uma barriguinha de chope, né? Mas, assim, eu gosto da minha barriguinha de chope. É uma reserva de emergência, né? Caso precise ficar alguns dias aí, sem ter o que comer, eu tenho de onde tirar, né? Minha gordurinha. Mas, fora isso, eu tô tranquilo, tô de boa mesmo, tô tranquilo. Então, é muito bom quando, né, a gente tem essa autoestima e tal. E a minha eu vou encaminhando. Conforme os anos for passando, na hora que eu estiver lá com 80 anos, eu vou falar assim, ó, agora é 100%, né, amor? Ah, lógico, vai estar mais bonito ainda. Mais linda, mais gata. É, quanto mais tempo vivido, melhor é a história do livro. Não, e sabe o que é engraçado? Que eu acho que quando eu estiver mais velha, eu vou ver que, tipo, nada disso importa, né? É verdade. Gente, a aparência, eu acho que é uma coisa que não importa muito. Não, desde que a pessoa se sinta bem, né? Sim, é. Mas agora, em relação aos outros, tipo, não importa, né, amor? O que as pessoas pensam, o que as pessoas falam. Não. Porque eu tô falando isso porque... Você pega um pouquinho ele? Vem aqui, Ganeshinha. Eu tô falando isso porque muita amiga minha, assim, às vezes tem medo de fazer alguma mudança, tipo, um corte de cabelo, com medo do que as pessoas vão dizer, né? E não fazer aquilo que ela sente de fazer. Então, gente, eu acho que... Eu tenho certeza, na verdade, eu acho que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vê que isso não importa. Né, Ganeshinha? O que importa é o que tem dentro. E o que tem dentro é muito bonito, muito lindo e muito valioso. Bom, minha gente, cresceu, ficou 30 minutinhos no forno, naquele 220 graus, quer falar, né, amor? Acho que é, amor. É, 220 graus. Daí, eu esperei esfriar um pouquinho, mas ainda tá um pouquinho quente a forma, ó. Esperei esfriar um pouquinho, uns 10 minutinhos. E agora eu vou dar uma soltadinha do lado, que eu tô com medo, né? De não soltar, igual pudim, né? Na hora que faz o pudim, todo mundo fica com medo. Será que vai sair? Vai desenformar? Gente, eu amo pudim. Ah, você também. Inclusive, esse bolo até lembra um pouco de pudim, não lembra, amor? Ah, eu acho que lembra, meu amor. Acho que lembra, sim. Mas vamos ver agora se vai ficar bonito, hein? Agora é a hora. Aí essas beiradinhas aqui que eu cortei, ó, se vocês quiserem, dá pra... Dá pra comer. Vamos dar, sua mãe? Eu aceito, sim. Obrigada. Bom, é agora então, né, menina? Deixa eu só arrumar a tábua que ela tá torta. Ah, tá. Vamos ver aí que tá meio mohada. Acho que é assim. Tá bom? Uhum. Então vamos lá. Nossa, o seu zelho é delicado, vocês viram? Ah, gente, o seu... Dá umas batidinhas assim, ó. Igual pudim, igual o seu vaso, amor. É. Ai, amor, que dei certo que meu vaso, amor. Confia que vai dar certo, hein? Pronto? Preparados? Sim! Então, um do laço... Ixi, amor, não estou retornando. Ih. Não estou retornando. O seu relaxo vai ter que bater, mas... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê a vizinha? Chama a vizinha. Kelly, cadê você? Agora vai. Ixi. Ah, foi, foi, foi. Tantantã. 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 É. Mais ou menos, né? Ai, amor. Mais ou menos, né? Mas dá pra corrigir, amor. Mas sabe por quê, amor? Por quê? Tá quente ainda. Você acha que tem que esperar esfriar mais? Aham. Aquele dia a gente esperou esfriar bastantão. Não, mas peraí, não tem problema, amor. Peraí que a gente já resolve isso. Porque quando ele sai, gente, certinho, ele sai perfeito. Mas esse saiu quase perfeito, ó. Ai, inclusive tem um negócio ali, né? A cauda, dá pra você pôr em cima. Então, tem, só que ela tá numa textura diferente. É, verdade. Então, legal é você pôr essa cauda aqui, ó. Nossa, é que eu vou disfarçar aqui, ó. Quem não assistiu o vídeo, vai até imaginar que desenformou inteiro. Por isso que é importante assistir o vídeo inteiro, né? Pra vocês verem. Nossa atrapalhada. Aqui, ó. Pronto, né, gente? Ó. No fim, tudo dá certo. E vai misturar tudo na barriga mesmo, né? Então. E ficou grande, né? Então, olha, ficou, amor. Mas eu acho que isso não vai ser o suficiente. A gente vai acabar com ele ainda essa noite. Ô, louco. Comer tudo. O que vocês acham? Vocês acham que a gente aguenta comer tudo essa noite ainda? Ó, amor. Aqui, ó. Acho que ficou bom, hein? Ficou bonito? Ah, eu acho que ficou. Ficou bom. Olha só. Ainda joga uma bananinha aqui assim, ó. Pra dar uma espessadinha, ó. Não ficou? Que chique. Ficou ótimo. Final das contas, deu certo. Aqui dá pra gente raspar a forma depois, se quiser, ó. Olha, eu vou ficando com o dedo e tudo. Pronto. Sim, gente. Sim, é vida real. Quer provar, amor? Eu quero, com certeza. Então? Tá focando, amor, bem de perto o bolo? É, muito de perto. Não, mas eles tão vendo o tamanhão, viu? Eu vou cortar ele, então, pra eles verem. Tá bom. Olha que pedaço, amor. Generoso, hein? Claro. Esse pedaço generoso aí vai tudo pra você? Sim. Nossa. E pro ganhecha, né? No TT. É, vai no TT pro ganhecha. Olha, gente, que bonito que ficou. Olha, até o ganhecha tá querendo. Mostra mais de pertinho, amor. E tenta cobrir seu rosto. Vamos ver. Ah, peraí. Abaixa ele. Isso, aí ficou bom, né, gente? Ó. Nossa senhora. Ah, eu vou experimentar logo. Tô com muita vontade. Tá bom, amor. Pode ir? Pode, amor. Tantantantam. Aí, não dá nem pra morder direito. Tão grande que é um pedaço. É lá, ganhecha. Será que o ganhecha vai gostar de comer também? De provar as coisas? Fica uma delícia. Ficou bom? Nossa. Muito bom. Nossa senhora. Que nota, amor? De zero a dez. Vinte. Vinte. E é um bolo fácil. Vocês viram, né, minha gente? Tem segredo não. Mistura tudo ali. Por último, vai ao fermento. E aí, no forno rapidinho. Boa. O ganhecha da amizade. Vou ter que terminar de comer aqui, porque eu não vou conseguir parar. Esse bolo realmente é fantástico. Vocês viram que eu nem consegui parar de comer, né? Porque, gente, é muito bom. De verdade. Macio. Saboroso. Ó, nota vinte. Como eu disse, né? E se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva. Ative o sininho das notificações. Deixa o joinha nesse vídeo. E deixa aqui embaixo se você vai ou não fazer esse bolo. Ó, vale a pena, hein? Se eu fosse você, eu faria. E lembrando que toda segunda, quarta e sexta, às dezoito horas, tem vídeo novo aqui no canal. Aos sábados tem vídeo exclusivo para membros. Então, considere a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. Que assim você tem benefícios exclusivos. E aos domingos, sete e meia da noite, tem live para a gente se conhecer melhor. Para a gente bater aquele papo bom, né? Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E um beijão para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!